Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir Da janela vejo o luz que bate no chão O vento insolente possui Noite para a noite, há já muito tempo Saio sem saber para onde vou Chamo por ti na sombra das ruas Mas só a lua sabe quem eu sou Lua, lua E eu quero ver, quero ver lá O lua, lua, lua E eu quero ver lá Minha vida é que tu não há Tu não há Tu não há Homens chapéu e cilhados com o brilho Faguei-me pelas ruas, com liais diz nada Mulheres meio despedidas sem gostar Os aparelhos fazem necessidades Diz o final é que tem que ter E digo, loucas são as bonitas Que passam sem dormir Loucas são as bonitas E os barros estão fechados, já não vamos viver Este círculo escuro não deixa de ser E digo, loucas são Loucas são as bonitas Leva-me contigo Leva-me contigo Mostra-me onde está É que o pior que é o estilo É ninguém se Sem o meu amor Sozinho com pressa do peito E sempre espantar Louca, louca, louca E eu quero ver teu 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 Homens chapéu e cilhados com o brilho Há quem compilas tu, como achas nada? Tu colheres mentes privas encostadas a fazer Fazem sinais, tu finge o que não entende Loucas são as noites Que passas em dormir Loucas são as noites Eu gostava de ficar-se a mesma frase Loucas são Loucas são as noites Que passas em dormir Loucas são as noites Mais uma vez Loucas são as noites Que passas em dormir Loucas são as noites Eu gostava que cantassem connosco Que prolongassem a palavra dormir Loucas são as noites Loucas são as noites Que passas em dormir Loucas são as noites Já estão prontos para gravar? Loucas são as noites 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 motor Louca é a live Isso é um vídeo, não é? É um vídeo, não é? O que é que é isso? É o que é isso? Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL